Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E segundo oi pessoal, hoje eu quero trazer com vocês mais uma notícia do Minecraft 1.20 A gente tem mais algumas informações sobre o Sniffer E o título da matéria hoje no site do Minecraft.net é O Sniffer está chegando, beleza? Quero ler com vocês então, pra gente ver se tem alguma novidade aí E descobrir quando exatamente isso vai estar chegando aí pro Minecraft Java e Minecraft Bedrock 1.20 Bora lá pro site Tô aqui então no site, vou deixar o link pra vocês na descrição também Sniffer chegando ao Minecraft 1.20 Cheirando sementes com estilo Gostei disso aqui galera O vencedor do Minecraft Live 2022 Mob Volt está fazendo a sua estreia no Minecraft 1.20 O farejador, o Sniffer, é um mob antigo que estava extinto até agora Bem, se você decidir ajudá-lo a prosperar, claro Para trazer o farejador de volta ao Minecraft, você precisará encontrar seus ovos e ajudá-los a chocar O que você pode experimentar pela primeira vez em uma beta, bedrock ou preview ou numa snapshot Java aí que estará disponível em breve, beleza? Então, a data é realmente em breve E a gente não sabe se vai vir pras duas versões ao mesmo tempo, né cara? Infelizmente tem dessas Nas primeiras snapshots, betas e previews, você poderá encontrar o Sniffer no modo criativo sem todas as suas funções, por exemplo Então a função de você encontrar e chocar um ovo ainda não vai estar disponível, ok? Foi isso aqui que a gente tem na tradução Mas não se preocupe, o Sniffer que se juntará ao Minecraft 1.20 oficial terá todas as funcionalidades que você votou nele durante o evento do Minecraft Live 2022 Como sempre, gostaríamos que você nos enviasse o feedback para que possamos continuar trabalhando nele e torná-lo o melhor Sniffer possível, né? Você pode nos enviar os seus pensamentos, aí tem o site aqui, feedback.minecraft Vamos ver se tem mais alguma informação, né? Ao conhecer a forma final do Sniffer, o primeiro passo é se preparar para uma aventura Você vai ter que partir para o Overworld e começar a procurar Os ovos do Sniffer podem ser encontrados na areia suspeita, que também contém outros objetos como cacos de cerâmica Se você não sabe o que é areia suspeita, faz parte do sistema de arqueologia que eu comentei com vocês no vídeo da semana passada Então vou deixar ele aí em card, beleza? Depois que você desenterrar o seu ovo, é hora de ajudá-lo a chocar Eu imploro que você preste muita atenção a esta parte do processo Porque você não viveu até ver um fungos fugir em sua casa Calma, calma, vamos lá, com cautela então Quando o seu Sniffer nascer e você parar de falar sobre como ele é fofo Ele crescerá e se tornará um Sniffer Basico, né cara? Este mob não é apenas enorme, mas também sutil Sendo um pouco botânico, ele lá, ele lá, olha Ele irá farejar as sementes que existiam quando eles vagaram pelo mundo superior, né? Pelo Overworld há muito tempo atrás, já que era um mob pré-histórico, né? Você pode plantar essas sementes para preencher seu jogo com novas plantas decorativas exclusivas Será que a gente já tem alguma preview aí? A gente tem aqui o Sniffer, né? Essas fotos aqui são novas A gente pode ver ele aqui em diversas situações do jogo Já tem um vídeo, tá? Uma versão inicial do Sniffer que eu postei um mês e meio atrás Que o Jasper Boer esteja compartilhado Aqui a gente tem novas fotos, beleza? De qualquer maneira, tá bem bonito Acredito eu que não teve uma alteração tão importante da última versão pra cá A não ser, eu acho que a orelha dele tem uns detalhes em verde O que não tinha na primeira vez que a gente viu ele dentro do jogo Enfim, cara A gente tem mais algumas informações aqui Em qual mob você voltou no Minecraft Live do ano passado Caso você nunca tenha visto o show, blá, blá, blá Beleza, cara Aqui eles vão fazer só um convite mesmo pro Minecraft Live do ano passado E, né, a gente sabe quem ganhou foi o Sniffer E aqui a Sofia, né, que escreveu o artigo Falar que tentou votar nos três Mas foi informado que não era possível Era contra as regras Mas não se preocupe Isso não a desencorajou de tentar novamente na próxima votação No caso, a próxima votação é a desse ano, né, cara? O que será que vai vir esse ano pra nós? Bom, e aqui essa parte do texto É mais a história dela da biblioteca Onde ela encontra todas as informações aí, né, cara Sobre o que ela tá postando no site Coisa básica, tá, né, muito relevante Mas aqui a gente no final tem Quer você tenha votado ou não neste gigante gentil Você ainda pode aproveitar a emoção da votação Nosso canal no YouTube Fica atento porque ainda não terminamos de revelar Os recursos que serão incluídos no Minecraft 1.20 E se você nunca experimentou uma beta Um papo review, uma snapshot A melhor maneira de se preparar para o Sniffer Que se juntar ao Minecraft É revisar como instalar essas versões Na sua plataforma preferida Então é importante a gente saber Aqui, né, que eles não acabaram de revelar Os recursos da 1.20 ainda Aqui eles só realmente falaram que ele tá perto Do Sniffer chegar E claramente isso aqui é bem positivo E agora sim a gente consegue ver A atualização 1.20 ganhando um pouco mais de forma Dá pra ver que o Sniffer, então Vai trabalhar em conjunto com o sistema de arqueologia Já que você vai até encontrando os ovos dele Que antes, tá, a gente sabe que as informações É que você encontraria em baús Embaixo d'água A gente não sabe se isso foi alterado ou não Mas o que foi revelado É que você vai encontrar aí Esses ovos de Sniffer Dentro dessa areia suspeita Que você vai ter que usar o pincel de arqueologia Pra tá, enfim, limpando aquela areia Pra conseguir, seja o ovo de Sniffer Caco de Cerâmica Ou item aleatório Que foi o que foi informado Na semana passada também O que vocês acharam, cara? Eu achei essa junção Bem interessante mesmo Bem interessado Realmente pra ver na prática Dentro do jogo Mas isso aí, cara A gente só sabe que é em breve E vai vir nas snapshots Betas e previews Então fiquem ligados no canal Que eu vou trazer com vocês Reviews de tudo isso aí Muito obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo até aqui Ainda segunda-feira, infelizmente, né, cara? Falta muito pra sexta Mas é nóis, pessoal Valeu! Tchau!